Lightning strike em espera. Alvo eliminado! Sem munição! Recarregando! Próximo de sorte. Vante aliado a caminho. Três baixas. Ajustando! Pelotão, manter pressão! Alvo confirmado! Vante a caminho. Mortog aguardando ordens. Ameaça eliminada! Faixa confirmada! Resultado negativo. Confirmado! Pirate 1-1 tem seu alvo a 100 metros. 1-1-5-0. Mortado! Vante em espera. Muito bem. Alvos destruídos. Não mais! Confirmado! Pirate 1-1 tem seu alvo. Bom trabalho, Pelotão. Aguardar ordens. Aventura. B combatima. Aventura. Igual! Emore.